Você suporta as suas aflições e tribulações com alegria? Feliz? Eu falo isso porque nós vamos aprender hoje com o apóstolo Paulo. Paulo, ele orava para as igrejas para que elas suportassem qualquer aflição ou tribulação e ainda ficarem alegres e felizes. Ele não orou para que os problemas desaparecessem e muito menos para que os problemas não aparecessem. Jesus mesmo disse que neste mundo nós teremos aflições e o nosso Salvador afirmou que teríamos problemas em nossa vida. Porém, a forma de encarar esses problemas ficou por nossa conta. Podemos escolher ficarmos chateados ou descansar e esperar o agir de Deus. Vamos aprender com Paulo hoje? Então vamos lá. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. O tema de hoje é Fortalecidos com Alegria. E a passagem que eu queria partilhar está em Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 até o 13. Olha só que coisa linda esta passagem. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eita glória! Paulo, Paulo! E nós aprendemos aqui uma boa lição, examinando as orações do apóstolo Paulo. E parece-me que ele nunca orava para que fosse liberto de situações adversas, mas por força para suportá-las com alegria e com bom ânimo. Ele também fez esse tipo de oração, como nós lemos aqui em Colossenses, capítulo 1, versículos de 11 a 13, para a igreja de Colosso. E eu te falo, nunca ninguém me pediu para orar com o fim de poder suportar algo com alegria. Isso nunca aconteceu. Frequentemente as pessoas me pedem para orar por libertação de situações, para que aquela circunstância suma da vida delas. E eu creio que podemos aprender uma lição valiosa aqui com a oração de Paulo. Deus, ele está mais interessado em nos transformar do que transformar as nossas circunstâncias. Pegou essa chave? Ele não se agrada de nos ver sofrer ou passar por momentos difíceis, mas realmente tem prazer em nosso crescimento espiritual. E se formos sinceros conosco, mesmos, admitiremos que grande parte da nossa maturidade espiritual se desenvolve nos tempos amargos de nossas vidas, e não durante as fases de tranquilidade. A oposição, ela nos dá elasticidade, ela amplia a nossa fé, nos ensina a não confiarmos em nós mesmos para solucionar os nossos problemas, e nos dá compaixão por outras pessoas que passam por dificuldades. O apóstolo Tiago, ele disse que em nossas provações, finalmente gerarão perseverança, e que quando a perseverança estiver plenamente desenvolvida em nós, nada nos faltará. Isso está em Tiago 1.4. É muito poderoso isso. E ele até declara que devemos nos alegrar muito pelo fato de passarmos por diversas provações por causa do que elas operam em nós. Isso está também em Tiago 1.2.3. E no dia de hoje eu quero encorajar você a orar como Paulo orou em Colossenses. 1.11.13. Peça forças para suportar com alegria, em vez de querer evitar tudo o que é difícil na sua vida. E lembre-se de que qualquer coisa que possa acontecer com você, vai cooperar para o seu bem se você ama a Deus verdadeiramente e confiar nele, pois isso é uma verdade da Palavra de Deus. Vamos orar. Papai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, pelo Teu amor e graça, pela Tua paz, pelo privilégio de acordarmos mais um dia, Senhor, para louvar e glorificar o Teu santo nome. Senhor, assim como Paulo, nós oramos hoje. Pedimos a Ti, Senhor, que nos fortaleça nas tribulações que nós passamos, nos desertos, nas dificuldades, nos desertos, nas dificuldades. Não viemos aqui pedir a Ti, Senhor, que as tribulações e circunstâncias saiam da nossa vida, mas que sejamos fortalecidos pelo Teu amor e graça. E dentro desse deserto difícil que estamos passando, Senhor, sejamos inundados com a maturidade que nós precisamos para viver os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora vamos viver aquele momento especial. O melhor momento do dia. Passar um tempo com Jesus. Eu te convido agora para ir para algum lugar onde você consiga ficar sozinho, em paz, tranquilo. Simplesmente seja guiado pela minha voz. Então feche seus olhos e comece a respirar profundamente. Inspire. Expire. No teu tempo. Inspire. E expire. Continue nessa respiração profunda. Agora quando você inspirar, imagine pela fé o seu coração enchendo-se da bondade e do amor de Deus. e quando você soltar o ar, você vai lançar sobre ele todos os seus problemas, preocupações e ansiedade. inspire o amor e bondade de Deus. Inspire o amor e bondade de Deus e expire tudo de ruim que te incomoda, angústia, medo, tudo que está afligindo a tua alma. entregue para o Senhor nessa respiração. Continue respirando. Continue respirando profundamente. Agora imagine pela fé o amado e Senhor salvador Jesus na sua frente. o seu noivo está na sua frente. Nós somos a noiva de Jesus. A nossa alma é noiva de Jesus. Olhe como ele é lindo. Olhe o sorriso dele. A luz que sai dele é tão poderosa que ela reflete no teu coração e espalha-se por todo o seu corpo. A paz que excede o entendimento toma conta do teu coração. A presença dele é tão viva que você não consegue conter suas lágrimas. E Jesus abre os braços para que você dê um abraço nele. Corra para os braços dele agora. Abrace Jesus. E através desse abraço você consegue perceber que o seu coração bate na mesma frequência que o coração de Jesus. Continue abraçado. E nesse abraço em Jesus ele recebe todo o teu fardo que é pesado. e ele troca com você e entrega o fardo dele que é leve. O jugo dele é suave. Você entrega para ele nesse abraço tudo o que está afligindo o teu coração. Sem falar nada. E você recebe dele o fardo leve que é a paz o amor a graça a alegria a prosperidade a segurança você recebe tudo o que ele tem e você se torna tudo o que ele é. E agora é o momento de você passar um tempo abraçado com Jesus. Então desfrute desse momento maravilhoso. Amém. 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 É incrível, né meu irmão, minha irmã dá vontade de ficar o dia inteiro abraçado com Jesus. O que você pode fazer aí na sua casa no momento em que você quiser porque Jesus estará sempre de braços abertos para te receber. Amém, meu irmão, minha irmã e se esta mensagem fizer sentido para você e você acredita que ela é capaz de ajudar outras pessoas que você conhece então compartilha. Você vai ajudar outras pessoas a vencerem situações que você venceu e serem felizes como você tem sido. E escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. E deixe aí o seu like. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus. Glória a Deus! Eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso novo site www.anovaalianca.com.br Clica no link e conheça Lá você poderá desfrutar de conteúdos incríveis que poderão mudar a sua vida. O link está na descrição deste vídeo. Te amo em Cristo Jesus.